Fazendo vídeo malhando na Twitch, né? Cadê a mulherzinha? Cadê? Tem uma mulher que vive... Caralho, que porra é essa? Caralho, é muito doideira essa Twitch, né, cara? Polidance Caralho, é muito doideira, né? Ah, não, é Polipratz Tem que tirar o som Como é que a mulher consegue fazer isso, né, cara? A mulher falando com um monte de bote, cara Caralho, é bizarro, né, cara? Bizarro, mano Vamos ver o Just Chatinho A menina aqui que tá com medo do O'Hara A menina aqui que não tá fazendo putaria, ó Caralho A mulher parece até o cara do IT Crowd, mano Lembra do Richmond 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 Não parece ele? Não parece ele? Caralho Ai, vamos ver o Richmond De alguns dos fetiches de meus usuários De alguns dos fetiches de meus usuários Mas é uma chava que trabalha em outra plataforma Que não sei se eu sei o nome E... E... Então não estamos mostrando por si acaso Agora estamos escutando Agora estamos escutando Não, essa aqui tá rodando bambolê Vamos ver Caralho Cara, vem na pegada do bambu do bambu Bambu do bambu do bambolê Vem na pegada do bambu do bambu Bambu do bambu do bambu Você pode pegar com um bambulê É só se ligar pra você aprender É samba no pé É que gostosura É menina que quebra É beleza pura É menina que quebra É beleza pura É, essa é mó gata, mano Bambolê com RGB, mano Essa aqui é mó gata, mano 317 pessoas só assistindo É pouca gente que assiste, né, cara Olha essa daqui Tá lá, porra, com meter um shortinho 276 pessoas só Aí vamo ver, tem uma menina aqui Ah não, é chinesa Cara, dois sucubos Aqui, mas elas tão com pouca, viu Olha essa porra aqui Buenas noites, mi amores TTIM, como está o TTIM Onde é que eu sou? Caralho Olha o outro Jogou bambolê lonjão Cara, qual é a... Não, tipo assim A menina é foda no bambolê Não tô querendo desprezar A habilidade dela Entendeu Mas porra Por que eu vou ficar olhando a minha mulher rodar Bom bolê aqui Vem na pegada do bambu do bambu Bambu do bambu do bambolê Vem na pegada do bambu do bambu Bambu do bambu do bambolê Vem na pegada do bambu do bambu Bambu do bambu do bambolê Não, não Cheia de habilidade, mano Que caralho Aí ela joga o bambu No chão, dá uma porrada e pega Caralho, é uma pica Não dá uma de essa mulher Caralho, é foda Eu fico imaginando assim Caralho E lá as vezes o pai e a mãe nem sabem Aqui tem várias chinesas Agora vamos ver os de games Porque essa porra aqui é só mulher conversando Olha o microfone do cara Foi um dos primeiros campeonatos Que você aparece Tilt total CPL Nossa, incrível Opa, outra loirinha gata Salada, então é mais divertido É pasta Caralho, eu vou nervo Buando Caralho 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 Qual é a diferença? Eu nem sei Vamos ver se ela joga bem Finlândia, graças a um follow Beleza Você é louco Cara, essa porra aqui Essa porra aqui dá muito mais dinheiro do que o YouTube Cara Dá muito mais dinheiro O Kaká faz três lives Por semana aqui Com média de 300 pessoas assistindo Essa aqui é gatinha também E ele tira 400 dólares E vamos lá Agora eu vou deixar com vocês Uma live De uma pessoa que tá começando agora Vamos dar um apoiozinho lá, né? Skin é skill? Não Skill é habilidade, né? A skin ela é só uma máscara pra arma Só pra arma ficar bonita Entendeu? Deixa eu ver É assim? É só eu dar enter agora? E vai acontecer? Sai, cara Caralho Que doideira, cara Ah, esse aqui Esse aqui que tava fazendo Ele ainda fica te mostrando Agora nós vamos Calma a boca, filho da puta Caralho Que bizarro, né? Que bizarro, né? Bizarro, bizarro Pior de tudo Tipo assim Tu faz vídeo pra caralho E não ganha nem metade do que tu ganha Na porra da Twitch Galera, eu vou meter o pé Não aguento mais Tô muito cansado Grande abraço aí Quem assistiu Virem membros aí do canal Pra ajudar o canal, cara Pra eu poder mandar os Patrocinadores pra casa do caralho Porque quando eu puder mandar os patrocinadores pra casa do caralho Eu viro mil graus Tão junto E até a próxima